Like e se inscreva no canal, bora mano Vamos lá mano, com os videozinhos que eu vi A base da história eu já tenho, tá ligado? Agora eu só tenho que Não esquecê-la, vamos ver aqui o Fzinho Dos 7 minutos do Scorpion e do Sub-Zero Tá ligado? X1 Franco entre os dois Sou mais do Scorpion, mas por que mano? Porque eu gosto mais da cor laranja do que azul É simplesmente por isso e porque Eu acho a arma do Scorpion muito mais foda Somente por causa disso mano, que se fosse em questão De poder, eu acho que o Scorpion Ganharia também, mas é isso aí Rivais, dale Será que você podia, por favor, ouvir a gente no Spotify Nas outras plataformas digitais? Tô pedindo Pode deixar, mano, abrir As músicas de 7 minutos São sempre mais baixas do que o normal, mano Que depressão Nossa Amassa fogo Ah tá, o Lucas vai de Scorpion Eu senti o ódio me dominando Quando meus corpos da minha família Coberto de gelo Eu sei que foi você super sério Vem de minha alma pra poder me ficar E da próxima vez que eu descer E ferro e ferro Eu vou te levar Eu vou te levar Os inquais são todos traídos Sacando fogo na sua cara Eu vou cuspir Que isso mano Foda 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 Mano Esse é o dos mais clássicos Que tem É o mais foda Nossa Esse aqui foi pita Foda 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 Muito maneiro Amassa Scorpionzão Porra de gelo Existem disputas Que começaram há anos atrás É fogo Contra-se Combates mortais Enquanto o outro estiver de pé Nós não vamos parar De lutar Já faz Detalhe Detalhe Que detalhe Manipulação Quando tu me lusas Mas agora Você não vai ter perdão Você matou Meu irmão Essa é uma guerra Entre ninjas assassinos E no meu clã Existe um título antigo Herdado pelo ninja Com sangue mais frio Eu me tornei Eu sou um zero Isso é Eu sou um zero Meu coração virou gelo Sinta meu ódio interno E quando eu lutar Você vai ver O fio capaz de congelar Até o fogo do inferno Tá burra Muitos graus abaixo de zero E nesse combate imortal Eu vou arragar Eu vou arragar Sua coluna Vertebral Imagina se seu subzero Que do nada tá de boa E aí descobre que seu irmão morreu Porque enganaram um cara aleatório Doideira Existem disputas Que começaram há anos atrás É fogo Contra a ser Combates mortais Enquanto outros tiver de pé Nós não vamos parar De lutar Jamais Nós somos IMAIS O foda É porque tipo Eles lutou por tanto tempo E o subzero Nunca mandou que tipo Não pô Não foi meu irmão Que te matou Tá ligado Foi o que você foi enganado Tá ligado Ou será que ele mandou E o Scorpion não acreditou Porque imagina Tipo bate o Eita porra Ad Do nada Enfim Praticamente já acabou Imagina bate o inside No Scorpion Tá ligado Do nada Tipo ele acredita Ele vê provas Que tipo Puta merda O irmão do cara Não matou minha família Que depressão Daí ele se une Com o subzero E vai junto Ata aquele cara Porra mano Ia ser maneiro Mas eu duvido muito Que isso tenha acontecido É foda mano É foda Mano Se gostou Deixa o like se inscreve E até a próxima meus nobres Na boa Sempre bom Fazer musiquinha Do Talos dos 7 minutos Porra Delicinha mano Delicinha Atemporais Descone 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 Descone